A dirigente esquerdista Cláudia Sheinbaum recebeu nesta quinta-feira o certificado de presidente eleita do México. É a primeira vez em 200 anos da República que uma mulher recebe o reconhecimento de presidente eleita, disse a ex-prefeita da cidade do México, após receber o documento das mãos da titular do Tribunal Eleitoral, Mônica Soto. Na véspera, a entidade validou os votos das eleições de 2 de julho passado, nas quais Sheinbaum obteve 59,7% dos votos. Cláudia será empossada em 1º de outubro, sucedendo Andrés Manuel López Obrador, que em 2018 se tornou o primeiro presidente de esquerda do México. Sheinbaum vai governar até 2030 a segunda maior economia da América Latina depois do Brasil. A dirigente prometeu em várias ocasiões dar continuidade aos programas sociais em que López Obrador baseia sua popularidade. Também se comprometeu a levar adiante uma polêmica reforma do Judiciário, que prevê a eleição popular de ministros e juízes, o que, segundo a oposição, ameaça a independência deste poder de Estado e a distribuição de justiça.